E vamos dar sequência à conversa com os secretários municipais para falar o que aconteceu em 2023 e as perspectivas para 2024, o balanço aí deste ano que está finalizando, começando 2024 e a perspectiva para este ano. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o Guilherme Magnusso. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Gil. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Rádio Jornal, trazendo as informações, as obras, os projetos que acontecem na secretaria. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Guilherme, vamos começar a falar de revitalização. Várias praças aí passaram por revitalização em 2023. Muitas praças, né, Gil? Tivemos aí diversas áreas sendo contempladas com projetos novos, né? Algumas revitalizações fizemos com bastante carinho e cuidado, fizemos também diversas atualizações, porque toda revitalização que a gente faz, a gente fala que modifica o bairro, né? Então, na revitalização, nós trazemos aquele bem-estar, aquela qualidade de vida pra população que mora ali no entorno e pros demais munícipes que também utilizam desse espaço público, né? Então, tivemos lá a Praça do Califórnia, a Praçinha do Castelo Branco, a Praça José Neumeister, a Praça também do João Pioli, que é uma praça bastante antiga que estava necessitando de uma atualização. até o prefeito teve uma reunião com os moradores ali da região do João Pioli e pediram nessa demanda aí em conversa com o prefeito pra aumentar um bolsão de estacionamento. Então, foi contemplado também uma atualização boa na praça que traz uma revitalização pra utilização. Só que o que a gente pede sempre, né, Gil, é aquela parte do cuidado e manutenção, né? Tivemos como exemplo a revitalização ali da Praça do Califórnia, que na semana subsequente já estava cheia de resíduos, podas de árvore, materiais inservíveis, a gente tem os ecopontos pra isso. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado, essa manutenção de não só fazer a praça, mas ter que cuidar também a população, sempre ajudando, sempre apoiando, é o que a gente espera e o que contribui também pra ter uma qualidade de vida melhor. Guilherme, também outra obra que foi executada agora em 2023, que ninguém quer ir pra lá, mas é o cemitério Novo Jardim da Paz. É uma obra necessária, né? É um assunto que ninguém quer, né, Gil, conversar e nem participar, mas é o fim de todos nós, né? Nós sabemos isso, temos essa consciência. Dessas a Deus temos uma gestão de um prefeito que visa não só a área de urbanismo, mais saúde, educação, esporte, cultura, lazer e principalmente essa questão também da gestão dos cemitérios, né? Afinal é um tema, um assunto muito importante que precisa-se ter um planejamento, porque ali é uma obra necessária. Então tivemos lá o lançamento, né, a entrega da obra do cemitério, um cemitério moderno, novo, com oito salas de velórios, banheiros, acessibilidade, uma capela muito bem feita, de frente pra mata, com visual, um aspecto que é um momento tão difícil, né, Gil, que a gente sabe que ali quem tá ali vai porque precisa ir mesmo, né, ninguém quer ir de boa vontade. Então ali é um local que as famílias, os entes familiares que estiverem ali passando por o seu momento de dor, de perda, vão ter pelo menos um local de paz, de tranquilidade, um local mais ameno, mais agradável pra se estar. Então o paisagismo ali foi feito com muito carinho também, tem os bebedouros, estacionamento interno, ficou um cemitério moderno, do sistema linear, né, ele é parque, ele não é aquele sistema que a gente fala de sepulturas, né, eles são todas enterradas, e é um local também que o ano que vem provavelmente já vai começar o seu funcionamento. E além da revitalização, também tínhamos várias urbanizações, a Praça Jardim Veneza, uma área no Distrito Industrial Joia, fala um pouco sobre urbanização em 2023. A urbanização também está alinhada à questão da revitalização, só que a urbanização a gente fala mais no sentido do paisagismo. Então são áreas verdes, algumas áreas que às vezes estavam sendo utilizadas pra depósito de resíduos irregulares, entulhos, lixos, né, e então quando você urbaniza o local, você cria um aspecto de cuidado, e a manutenção é importante. Então lá no Joia tinha uma área também bastante utilizada pelo pessoal do Distrito, né, pra almoço, pras refeições, pra descanso e lazer também, porque lá não tem residência, é mais distrito, é mais empresa, e aí nós fizemos essa adaptação, criando esse aspecto, esse conforto, pras pessoas que ali trabalham, né, na sua jornada de trabalho, tem um espaço, um momento de lazer ali no horário do almoço. Então ali temos bastante bancos, uma pistinha também, pra quem quiser dar uma volta, uma caminhada, fizemos uma passarela metálica também em cima do córrego, tem um tanque ali muito bonito, tá bem arborizado, plantamos mais de 100 mudas lá também, pra criar esse desenvolvimento, essa área sombreada, né, e fora as demais áreas também de urbanização, né, o Nova Veneza, fizemos a revitalização da praça, do lado do ecoponto do Nova Veneza, que foi o último que foi feito, né, um ecoponto moderno, também novo, com bastante tecnologia pra disposição final dos resíduos, de forma ambientalmente correta, e aproveitamos essa área lateral institucional e reurbanizamos ela, revitalizamos ela. Era um local também que antes não tinha utilização nenhuma, e hoje as famílias podem ir com suas crianças, seus filhos, seus pais, é um local totalmente iluminado, iluminação em LED, tem um espaço PET ali dentro também, pra quem quiser utilizar. E o ano que vem, a intenção no início do ano, o prefeito também já vai estar anunciando, é fazer o segundo parque PET, né, Gil, aquele que é bem utilizado na frente do objetivo, na Zona Norte, e agora a Zona Sul vai dispor exatamente igual, do mesmo parque PET, com banheiro, com acessibilidade, com playground, com agility, com todas as questões urbanísticas aí, eles vão contemplar também agora no início de 2024. Interessante, lá a gente passa a qualquer hora do dia, tá sempre lotado, né, do parque ecológico, né? Sempre cheio, né? Sempre lotado lá, pessoal, sempre levando os animaizinhos pra fazer o seu passeio. Nós também temos uma área de convivência no parque ecológico, é isso? Área de convivência ali perto do Coco, né? Fizemos ali uma área pros ciclistas, né, apoio aos ciclistas, como o pessoal, à noite, final de semana, a galerinha do pedal aí usa bastante o parque, isso é importante, porque o parque não é só um cartão postal em termos de meio ambiente, mas de lazer, de cultura também, né? E de parte social, então fizemos uma adaptação ali próximo ao kiosque do Coco, uma instalação de bancos de madeira, algumas mesinhas também, o pessoal apoiar as suas bebidas, algumas lixeiras, fizemos também uma adaptação ali com suporte pra bicicleta, temos um espaço ali moderno, novo, integrado dentro do parque, então quem quiser fazer a sua prática esportiva, não só os ciclistas, quem estiver caminhando, ou uma família que estiver passeando, quiser usar, usufruir desse espaço, ele já está à disposição e pronto lá pra população também estar usando. Aliás, Guilherme, eu sempre falo aqui, e vou falar de novo aqui, já falei pro Gaspar, pro prefeito, vou falar aqui pra você, eu sei que vocês não têm culpa, mas me irrita profundamente nesse ponto, de segunda-feira, nesse local que você falou agora, de segunda-feira principalmente, a quantidade de lixo que se forma lá, e tem lixeira pra caramba ali, né? Esse que é o triste, né, Gil? A gente está falando ali, além das lixeiras, que você muito bem comentou, nós temos um ecoponto ali, uma ilha ecológica, inclusive uma ilha ecológica pra coco e outra pra material resclável. Então se a pessoa dá 10 passos ali, ela já está no local correto pra destinação final. E isso é uma tecla que a gente tem batido muito esse ano, o ano que vem vamos pegar mais firme ainda, viu, Gil? Pela questão da prática do descarte incorreto. Nós temos as condições, que nem o Gaspar sempre fala, a orientação e a consciência todo mundo tem, o que está faltando um pouquinho de atitude. Então há alguns casos que estamos pegando com descarte irregular, pessoas até com veículos ou moto, que estão descartando irregular, estamos tomando as medidas administrativas, administrativas, punitivas, pra tentar corrigir isso, porque local tem, orientação tem. Falta um pouquinho, às vezes, da boa vontade de descartar de maneira correta. Os nossos ecopontos, os quatro que tem, o Jardim Eldorado, o João Pioli, Nova Veneza e o Jardim Olinda, os quatro funcionam de segunda a segunda, das sete da manhã às sete da noite. Não tem aquele argumento de falar que não conseguiu um horário. Poxa, é tão fácil, tá distribuído na cidade, é tranquilo. Tem a operação do catabagulho também, né, Gil? A gente direto conversa sobre essa questão. Às vezes, né, que caminhão que consegue, que município que tem isso, que o caminhão vai até a porta da sua residência e retira seu resíduo de forma gratuita. Então, não são todos, não. A gente não pode generalizar, mas algumas pessoas que ainda insistem em fazer isso, às vezes até pessoas de fora também, que vêm fazer esse tipo de descarte. Então, nós estamos fazendo alguns monitoramentos, algumas historias, orientação técnica. Estamos deixando o ecoponto móvel também, que temos em parceria com a Corpus, em alguns pontos, para orientação com distribuição de panfletos, alguns flyers, orientação verbal também, para que tenhamos aí um 2024, né, de mais responsabilidade, mais organização na parte do resíduo, e aumentando cada vez mais esses projetos também de conscientização, que isso é muito importante. Mas aí, pô, vamos ter consciência aí, pelo menos no final de semana, você fez lá a sua sujeira, encheu o seu caneco lá, joga dentro do cesto de lixo, não joga na calça na rua, não. Pelo amor de Deus, eu fico revoltado com um negócio desse. É triste mesmo. Bom, vamos falar de coisa boa. Bairro Limpo. Bairro Limpo, projeto desse ano? Projeto muito importante também, né, Gil? Fizemos mais de 16 bairros do Bairro Limpo. Vamos fazer agora, no ano 2024, a sequência desse trabalho. Projeto que vem dado certo, tem ajudado muito a limpeza da cidade. Cada mês a secretaria pega um bairro, aquele que tem bastante resíduo, bastante sujeira, e faz o dia de princesa no bairro que a gente fala, né? Então, nós fazemos a poda de árvores, limpeza de bueiro, fazemos manutenção de roçagem, varrição, capina. Ou seja, a gente deixa o bairro em ordem limpo. Só cabe aos moradores manter para que continue limpo. E é importante esse projeto também, porque às vezes a gente vê alguns resíduos descartados de forma irregular que acabam virando pontos viciados, né? Então, às vezes, um entulho que você deixa uma carriola, se deixar um mês, dois meses, vai virar um lixão. Então, a importância disso é de estar fazendo essa manutenção, essa limpeza, e evitando também o risco à saúde pública. Porque quando você tem resíduo descartado de forma irregular, você tem a proliferação de insetos, animais peçonhentos, que causa, querendo ou não, naquela região, um problema, né? Um risco de saúde pública. Então, todo esse intuito do projeto Bairro Limpo é, além de limpar, garantir a qualidade de vida e também a saúde da população que ali reside. Bairro Verde. Bairro Verde também, né, Jô, um projeto de bastante significância, né? Bastante importância. Estamos vendo aí a natureza estar dando seu recado constantemente, né? Antes de iniciar o programa, estávamos conversando a respeito das fortes chuvas que tivemos esse ano, né? As questões atípicas dos temporais, mais de 200 árvores que caíram esse ano aí no município. Tivemos diversos atrasos de cronograma de limpeza por esses fatores, né? E isso não deixa de ser um aviso que a natureza está falando. A natureza está avisando, olha, gente, para de desmatar, para de poluir, para de degradar, porque eu estou aqui. E sem natureza, né, Jô, ninguém sobrevive. Então, o Bairro Verde veio com a proposta de tentar, dentro do município, com planejamento, com organização, fazer um adensamento de vegetação. Então, nós aumentamos a projeção de copa das árvores, aumentamos a área de permeabilidade e conseguimos ter os corredores ecológicos também. Então, o benefício da arborização urbana, ele é muito vasto, ele é muito grande. Hoje, a gente está plantando uma muda pequena, mas daqui quantos anos? Três, quatro, cinco anos? O que esse resultado da ação de hoje já não vai ser? Então, a gente tem que pensar hoje para colher amanhã. Esse plantio, a gente executa todos os meses, de porta em porta, vamos com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, do qual eu queria deixar meu agradecimento também, que é uma equipe que trabalha constantemente, viu, Gil? Com bastante afinco, com bastante dedicação. Fazemos todos os meses lá um cadastro das residências, das pessoas que têm o interesse de plantar uma árvore correta na frente da residência, de acordo com a necessidade, porque tem muitas pessoas que ainda têm medo da arborização, principalmente na frente da casa, de ter algum imprevisto, algum problema com fiação, de ter um problema com encanamento. Então, a equipe já foi orientada e recebeu um treinamento para colocar uma árvore adequada de acordo com o espaço. Se é uma calçada mais estreita, ou se a fiação está mais baixa, se passa uma rede de gás, tudo isso é feito com planejamento. Porque as árvores que se tem hoje no município que são antigas, nós não vamos poder sair cortando essas árvores também, porque foram plantadas há muito tempo, a gente está falando de 60, 70 anos atrás. Então, são árvores que fazem o seu benefício tanto em fator estético, ornamental, quanto em fator ambiental também, a troca de oxigênio, todas essas questões que nós temos de benefício da vegetação. Então, o Bairro Verde tem essa proposta, ele tem atingido uma grande proporção de árvores plantadas, até a presente data já plantamos mais de 1.100 árvores, então isso é muito significativo e vamos continuar em 2024 ainda com essa intensificação, aumentando ainda mais essa questão da projeção das árvores no nosso município. Guilherme, coleta seletiva. Coleta seletiva é um assunto muito importante também, né? Nós estamos aumentando a nossa gama de coleta, coleta seletiva não deixa de ser uma ação ambiental também, afinal, você está evitando que todo aquele resíduo que tem um aproveitamento seja descartado dentro do aterro, poupando assim a vida útil do aterro sanitário. E nosso município tem um projeto, uma proposta muito interessante, porque todo esse material reciclável coletado, seja ele com os caminhões coletores ou dos ecopontos, ele é revertido e gera uma receita que vai para o Funsol, que é o Fundo de Solidariedade do município. Então, o Funsol tem diversos projetos sociais, aparelho auditivo, cadeira de roda, prótese dentária, que ajuda as pessoas que não têm essa condição para fazer a utilização disso. Então, é um recurso que a gente está falando que gera uma receita para um projeto social e ao mesmo tempo nós estamos falando também que está evitando um problema ambiental. A gente está conseguindo contribuir com a natureza e com o meio ambiente que aquele resíduo que seria descartado junto com o orgânico tenha um reaproveitamento adequado e uma destinação final também ambientalmente correta. A gente está conversando com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o Guilherme Magnusson. Guilherme, também nós temos a arborização, você já falou, de 2023, do projeto Bairro Verde. Mas também tem o Clique Árvore, né? Temos o projeto Clique Árvore, que é um projeto mais antigo, um projeto que a Prefeitura exerce o seu papel no plantio de árvore de forma gratuita. A pessoa só basta entrar lá no site da Secretaria do Meio Ambiente, fazer a solicitação e é legal, Gil, que nessa aba você tem a foto da árvore, do exemplar arbóreo na fase adulta. Então você consegue ver o tipo de cor de flor que vai dar, se vai dar flor ou se é uma árvore mais de sombra ou se a sombra é mais rala. Então você tem essa ideia, solicita por lá é autodeclaratório, você preenche lá o seu endereço, o seu telefone, escolhe a quantidade e o tipo de espécie. A Secretaria dentro de 15 a 20 dias vai na residência e planta. Então é um projeto gratuito que a Secretaria não cobra nada por isso, planta, planta com gel para segurar a umidade da planta, para garantir que ela tenha um desenvolvimento bom, importante, que ela se desenvolva rápido e o calor que está fazendo também, a gente está gerando um benefício a mais no município. O Bairro Verde foi uma proposta diferente, ele não espera as pessoas virem, nós que vamos até as pessoas e incentivamos, eles estão alinhados e a gente tem certeza que juntos aí em 2024 nós vamos conseguir arborizar ainda mais o nosso município. Agradecer a participação do secretário Guilherme aqui conosco nesse balanço de 2023, 2024 muito trabalho e a gente vai com certeza conversar bastante com o secretário aqui. Secretário, obrigado mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, o Gil é um prazer, um feliz Natal e um bom ano novo a todos.